Que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações Isso mata, tá comprovado O número alarmante de mortos é desesperador O noticiário sangra todos os dias Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações Que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações